Oi gente linda, tudo bem por aí? Essa é a trança que eu vou passar para vocês hoje, uma trança 3D belíssima, vocês vão gostar de aprender e ela é bem facinha. Quero aproveitar para desejar a todos vocês um ano novo maravilhoso, que 2024 seja um ano de paz, de saúde, de boleto pago, de gente próxima, que a gente gosta, todo mundo muito unido e também para agradecer todos vocês que ficaram comigo neste ano de 2023, que foi muito importante essa presença de vocês, tá bom? E que 2024 a gente faça desse canal um pouco maior. Para isso eu conto com seu like, com seu comentário, com a inscrição no canal, é super importante. E não sai daí não, hein? Eu volto já já! Nós vamos começar pegando do alto da sobrancelha uma mecha de cabelo até lá atrás. Prendemos esta mecha faixa com um elástico de silicone e vamos reservar antes de iniciar a trança. Agora você vai pegar aqui uma faixa de uns quatro dedos de cabelo, embaixo daquele rabinho que a gente prendeu, separa em três e vamos começar uma trança normal, embutindo dos dois lados. Acontece que a partir da segunda passada, eu vou deixar uma mechinha separada antes de passar a próxima. Todas as mechinhas, você vai tentar deixar na mesma largura, mesma quantidade, desta primeira mechinha aqui. Antes de eu buscar a mecha mecha lá da frente, eu vou separar uma mecha desta que eu vou passar aqui para o meio, aí eu vou buscar a mecha que eu vou embutir lá na frente, trago aqui para trás, penteando e vou embutir. Essa trança, ela é bem junto ao couro cabeludo e bem firme, não é uma trança molinha, tá? De novo, vamos soltar uma mechinha, sempre do mesmo tamanho. Agora eu trago a mecha de lá da frente que eu vou embutir, passando firme e rente ao couro cabeludo. De novo, vou soltar outra mecha, trago outra mecha de lá da frente, penteando, vou embutir e passar. Mais uma vez, soltei a mechinha, reservo, vou buscar a mecha a ser embutida, sempre penteando e alinhando, a trança rente a cabeça e continuo fazendo a mesma coisa até terminar o cabelo lá embaixo. Aqui eu acabei de embutir, eu vou continuar apenas soltando as mechinhas e fazendo a minha trança normalmente, sem embutir. Então eu solto e passo, solto e passo. Cheguei aqui no limite, vou prender com um elástico de silicone e aí voltamos lá para cima. Vou pegar uma serinha, pode ser um gel, pode ser serinha pastosa, pode ser uma serinha mais dura. Essa daqui ela é bem... Ainda mais com esse calor, gente, ela tá quase derretendo. Vou pegar essa serinha e vou passar nas mechinhas aqui, ó. Isso pra ela ficar mais definida. Você pode passar até água, você não tem serinha, não tem... Pode passar gel, qualquer coisa. É só pra ela ficar um pouquinho mais definida e não com tanto frizz que nós vamos usar agora na próxima trança. Aqui, gente, só pra vocês perceberem como fica diferente, ó. Tá vendo? Você definindo as mechas ou não. Agora eu trago aquela mecha que eu prendi, que eu reservei lá em cima. Penteamos bem. Pode até passar uma serinha também, que aqui eu vou fazer outra trança. Aqui em cima eu posso subir umas mechas pra deixar uma coisinha assim mais bagunçadinha, menos engessada. Dividi essa parte em três e vou começar uma trancinha normal também, igual a outra de baixo. só que ao invés de tirar uma mechinha, eu vou adicionar. Então, as mechinhas que eu soltei na trança de baixo, eu vou adicionar na trança de cima. Passei, passei, passei aqui. Antes de passar outra, eu já vou abrindo. Essa trança vai ficar maravilhosa, gente. Vou embutir. Por isso que eu falei pra dar uma definida nessa trancinha de baixo, porque o arquinho fica mais bonitinho. Você pode abrir o quanto você quiser aqui. Quanto mais aberto, mais aparecer, mais bonito fica. Chegamos aqui embaixo, no final. Vamos prender com o rabinho, com silicone, com um elastiquinho. E agora, ajeitamos. Vamos deixar todas essas mechas, esses arcos, na mesma largura. Cubra o elástico com o adorno da sua preferência e aproveite a festa. Muito obrigada por assistir. não se esqueça de deixar um comentário, de deixar o seu like, inscrever-se no canal. Um super beijo e até o ano que vem.